Muito bom dia a todos, senhores e senhores. Quem fala aqui é exatamente Afonso Machado, diretamente aqui da rua Luiz Morais, 444, bairro Alvorano, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, Maricam, Sul, Planeta, Terra, Via Láctea, Sistema Solar do Universo. Estamos falando rápido assim, e o celular está fechando, ele está fazendo um vídeo aqui de repente ele fecha. Justamente para agradecer a todos que curtiram o canal Afonso Machado, jornalista até hoje, quase 5 milhões de visualizações, e hoje completamos 22Ks. Ou seja, o que significa 22Ks? 22 mil pessoas se inscreveram no canal Afonso Machado, jornalista. Ou seja, 22 mil inscritos, senhoras e senhores. Muitíssimo obrigado de coração, mas senhoras e senhores, já observem, nós temos quase 5 milhões de pessoas que assistiram o vídeo, os nossos vídeos, o nosso canal. Mas somente 22 mil, que não chega a ser nem 0,5% de 5 milhões, se inscreveram. O que é que está acontecendo, galera? Não custa nada onde tem escrita a palavra aí, inscrever se você dá um toque com o dedinho. Tufo com o dedinho, tá bom? Onde tem um joinha assim para cima, ou para baixo você vai dar, gostou? Dá um toque para cima, ou não gostou? Dá um toque para baixo. Onde tem um sininho, você dá um toquezinho, duas vezes no sininho. Para quê? Para passar a receber todas as notificações alusivas ao nosso canal. Mas esse quase 0,5% de pessoas que assistiram e vislumbaram por algum momento o nosso canal e se inscrevam em ver no nosso canal, muito obrigado, galera. Mas vamos se inscrever, rapaz. Vamos se inscrever, não custa nada. É de graça. Valeu Deus, valeu Jesus. Por mais um vídeo. Eu quero pôr mais um vídeo. Valeu, galera. 22 mil pessoas inscritas no canal, não é fácil. 22 mil inscritos. É uma maravilha. Valeu, Jesus. Tchau, tchau, pessoal. Olha a rede aqui como é legal. Tchau, tchau.